E aí gente, hoje eu vou falar sobre um filme muito bizarro, eu acho que na verdade é o mais bizarro que eu já vi, que é 120 Dias de Sodoma. Ele se passa nos anos 1945, com a Segunda Guerra Mundial, mas ele foi feito em 75. E o filme é completamente, assim, esquisito, é um filme italiano, e a trama é, assim, tipo um grupo seleto de homens que tem dinheiro, pegam e sequestram homens e mulheres que são tidos como libertinos, coisas assim, e então tem cenas de gays, tem cenas de lésbica, tem cenas de tudo que tu pode imaginar, tem fetiches muito esquisitos, e o que eles fazem ali é reunir aquelas pessoas, tratar como meio que um animal, assim, que eles podem usar quando quiser, e é meio até difícil de explicar, porque daí fica num salão grande, tem umas mulheres mais velhas muito esquisitas, que usam umas roupas, assim, bem diferentes, meio cômicas demais, e ficam contando histórias eróticas pra todo mundo. E os caras esses que são donos, sei lá o que desse lugar, eles são muito esquisitos também, e um deles é muito gay, eu acho que só um é gay, não, na verdade, acho que todos são meio gays, não dá pra entender, assim, porque eles ficam, sabe, eles ficam abusando dos rapazinhos que tem lá, e das meninas, e daí fazem torturas horríveis, muito esquisito. E tem uma cena que eu acho que todo mundo que já procurou sobre esse filme tem curiosidade, que é muito horrível, que um cara defeca e faz a pessoa comer, então, é um filme muito estranho, e tem fetiche com essas coisas de fezes, xixi, sabe, o tempo todo é uma coisa esquisita demais. E, na verdade, nem tem uma história, normalmente, sabe, os dias vão se passando, e é só sobre isso o filme, é voltado a isso, daí tem cenas que os jovens estão pelados, assim, andando que nem cachorro, e eles tratam que nem cachorro, jogam comida no chão pra eles pegarem, é muito estranho, e eu acho que o pior é o casamento, que daí esses homens se vestem de mulheres pra casar com os rapazes. Então, é umas coisas, assim, muito esquisitas. Mas eu acho que nessa faixa de filme, que nem no Pink Flamingos, nos anos 70, tem que ganhar um presente de tão bizarros os filmes que eles fazem. Mas é mais ou menos isso, e o filme daí termina de um jeito muito, assim, nada a ver com o que começa, sabe, os que sobrevivem àquilo, né. Mas é um filme, assim, muito perturbador, porque a pessoa fica assim, sabe, olhando muito, muito esquisito. Então, na verdade, esse filme eu não indico, só se a pessoa é muito forte pra ver ele. Até mais!